Eu sou o José Cardoso O apaixonado do Piauí A minha foto já está na internet E tô procurando uma moça pra me casar com ela Eu sou o José Cardoso O apaixonado do Piauí A minha foto já está na internet E tô procurando uma moça pra me casar com ela Eu vou dizer o perfil Dessa moça que eu estou procurando Tem que ser muito bonita Tem que ser muito carinhosa Tem que ser muito sedutora Pra lá na cama ela me matar de amor Essa linda tem que ser Uma pessoa doce, uma pessoa boa Da gente combinar as coisas com ela Se você me aceitar do jeito que eu sou Tem sabor de mel, os beijos que eu te dou Se você me aceitar do jeito que eu sou Tem sabor de mel, os beijos que eu te dou Eu sou o José Cardoso O apaixonado do Piauí A minha foto já está na internet E tô procurando uma moça pra me casar com ela Eu sou o José Cardoso O apaixonado do Piauí A minha foto já está na internet E tô procurando uma moça pra me casar com ela Eu vou dizer o perfil Eu vou dizer o perfil Dessa moça que eu estou procurando Tem que ser muito bonita Tem que ser muito carinhosa Tem que ser muito sedutora Pra lá na cama ela me matar de amor Essa linda tem que ser muito carinhosa Essa linda tem que ser Uma pessoa doce, uma pessoa boa Da gente combinar as coisas com ela Se você me aceitar do jeito que eu sou Tem sabor de mel, os beijos que eu te dou Se você me aceitar do jeito que eu sou Tem sabor de mel, os beijos que eu te dou Tem sabor de mel, os beijos que eu te dou Se você me aceitar do jeito que eu sou Tem sabor de mel, os beijos que eu te dou Tem sabor de mel, os beijos que eu te dou Tem sabor de mel, os beijos que eu te dou Tem sabor de mel Tem sabor de mel Obrigado.